Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Crash Bandicoot Brasil E hoje estamos trazendo aqui a oitava parte do detonado oficial de Crash Bandicoot 4 It's About Time E hoje a gente vai chegar na famosa fase aí do Mac Dingão E pra quem não sabe do que eu tô falando, vocês vão entender exatamente Pois bem, vamos, tá preparado? Ó Gas, antes de começar a passar uma pergunta Pode Mas não é a ira de córtex não Vai tomar no cu, bom, vamos começar então aqui a fase É verdade, eu tenho que selecionar uma skin aqui Ah, já é essa skin mesmo, então GG, eu vou de coco Essa aí, eu tô jogando só com essa roupa, inclusive, acho ela tão bonitinha É, porque assim, tipo, eu tô jogando bastante de coco, mas a gente tá dando sorte de só liberar a roupa com ela Mas depois quando liberar as do Crash, eu mostro as do Crash Inclusive vai ter uma que logo menos vai vir que você vai querer liberar Se é que você tá me manjando aí Se você quiser eu posso manjar outra coisa sua Não tem um vídeo nesse canal que a gente não faz um duplo sentido nesse canal Na outra foi me mamar, na outra foi te chupar Vai ser o que agora? Vai ser manjar, véi Depois do cu do Simba, meu Deus do céu, véi, vixe Maria Bom, é, pra vocês que não conhecem essa fase ainda, essa fase eu acho bastante complicada, tá? Especialmente por um trecho, eu vou me ferrar muito nela Eu ia falar aqui pra quem não conhece o cu do Simba Chega de cu do Simba, já passou o cu do Simba Aí daqui a pouco a galera vai chegar Não, mas no Crash Bandicoot Brasil, olha a gema amarela lá Ai, eu odeio esse início Eu odeio esse início E o que que ela fala? Ah, sim, daqui a pouco a galera vai falar Não, mas o Crash Bandicoot Brasil é um canal infantil, vocês têm que parar com os palavrões Ó, deixa eu deixar uma coisa bem clara pra todo mundo A gente nunca se definiu como um canal infantil Ah, mas Crash Bandicoot é infantil Bota sua criança pra jogar isso aqui que ela vai sair com 3 derrame agudo, tá? Ela vai sair odiando a vida Ela vai sair querendo bater a cabeça na primeira porta que ela vê na frente De tão difícil que é esse jogo aqui, tá? Então o infantil... Se bem que os moleques jogam Fortnite e jogam melhor que a gente É, mas Fortnite é uma exceção, né? Mas enfim, ó, caixa escondida aqui Cara, esse começo é muito maldito Porque tem umas caixas, velho É, atrás dos degraus aí, tá? É na esquerda Esquerda, direita e esquerda Olha isso Olha isso, cara Olha, olha, olha Mano O que esses caras tem na cabeça pra meter o bagulho aqui, véi? Você começa a fase já da 6box missi Ah, vai começar isso agora Das caixas com o tempo É, agora vai ter as caixinhas Que você tem que ativar o bagulho Pra as caixas ativarem também E quando ativar todas, quando você quebrar todas na real Vai apagar É que a gente tá perto de encontrar a outra máscara O Punawá, né? O nome Parece a Isma É, sua voz deu uma travada de leve aqui Deu um leve... Ah, foi mal É a Cupunawá, se não me engano, que é a máscara que mexe nisso daí Como a gente tá perto de encontrar ela O jogo já fala Ah, vai ser legal botar isso aí, véi Pois é Ó, a gema amarela, ó É a mais fácil de você pegar Tá, tá aqui em cima Você pode ver pela cutscene inicial como a gente indicou Mas aí você não pode pegar o Jetski Se não você vai ter que morrer E voltar o bagulho, tá? Ah, essa volta é desgraçada Essa volta aí, véi Essa volta é meio fronta Não, não precisa quebrar todas as caixas não, tá? Ah, é verdade Eu posso quebrar depois com... Só essa quebra na pranchinha Entendi Ah, entendi Pode atuar na pranchinha direto já, se você quiser Hardcore! Hahaha, consegui, acertei Tá, beleza Ah, inclusive... Será que foi nessa fase? Deram uma dica que até eu também usei quando eu joguei ela Que quando chegar a parte do Jetski que vai ter... Jetpack d'água, melhor Jetpack d'água E quando... Nossa, isso vai ter que ser rápido Vai, 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 vai Não, se não der tempo, você dá tempo de você voltar Se não der tempo, você volta e faz de novo Tipo, vai ter uma parte que vai ter uma corredeira Que você vai ter que descer com esse negócio aí, tá ligado? É, o final da fase E vai ter as caixas Tipo, eu usei isso antes do pessoal falar Mas o que o pessoal falou é a mesma dica Tipo, você virar isso aí pra tela Tipo, fazer a concordar pra tela E tipo, ir contra a maré, tá ligado? É que você vai devagarzinho Dá tempo de você ir pegando as caixas Ah, é? Dá? Dá, eu fiz isso, deu bom Ah, merda, faltou É, o que não deu bom foi isso aí É meio complicadinha que você pegar tudo, mas enfim Ah, inclusive... Essa aí é igual a outra 2, inclusive, essa pranchinha É igualzinho, basicamente É a mesma coisa É porque você já tá mais na era moderna Então a prancha já fica mais adaptada Eu esqueci uma lá, né? Ai, filha da puta Pegou, pegou Tem duas Pegou, pegou Beleza, pegou Não quebra, não quebra essa direita Não quebra essa direita Ah, tá Que eu vou ter que voltar Essa vai precisar Essa vai precisar Pra pegar a vida Ok, maravilha Você lembra onde tá a joia escondida Dessa fase aqui? Puta que pariu Puta que pariu Eu não lembro se eu peguei não, hein Isso foi tão trágico Vai fazer o que? Não acontece Isso foi trágico Como você conseguiu morrer Do jeito mais imbecil? É porque eu sou um imbecil Ah, mas aí a gente O povo já sabe, mas... Ah, tá Eu tenho que vir na plataforma aqui Inclusive A gente tem uma notícia Não muito boa Infelizmente Que aconteceu recentemente Você já não sabia o que eu falar, né? É, eu sei o que que é Pois é Pra vocês que gostam Da risadinha do Bril, né? Que até virou meme Aqui no canal Recentemente É, pois bem Recentemente Infelizmente Recentemente Eu digo há Dois dias atrás Um dia atrás Foi ontem, eu acho, né? É semana, praticamente É, o dublador A pessoa A pessoa responsável Pela dublagem Do Bril Aqui no jogo Que também dublou O Rick Lá do Rick e Morty É o Rick, né? Que é o veião lá É o Rick É o cientista É, ele infelizmente Veio a falecer Essa semana Então a voz do Bril Infelizmente Já é falecida É uma pena, cara Porque a voz dele Ficou muito boa aqui Nem fedendo aqui Beleza Não Essa joia é ridícula De escrota Nunca que eu ia achar Isso aqui Não, não Se prepara Pegou a vida lá atrás? Peguei, peguei É, tá É porque eu tava vendo O vídeo aqui Você viu essa joia? Nossa, velho A cara desse porcigo Tudo derramoso Parece uns dingo Até a roupa é igual É verdade A roupa é parecida Eu queria ter pegado O checkpoint Antes de ter feito Aquela rota Pra voltar Na real Eu fiz meio que merda Se você jogar Com calma Você nem vai precisar Ter medo disso Daí não Vai devagar Você sabe que Eu e calma Somos São palavras Que não se batem Não, mas você Tem que ir com calma Se você não for com calma Não tem ninguém Pra fazer isso com calma Droga Tá, beleza É Tem que ser rápido Aí, viu Pelo menos São essas três caixas Ó, tem bônus aí Ó o bônus Ah, beleza Maravilha, então GG Uh Vambora Partiu, velho Esse bônus É troll, hein Não, não Estoura isso aí Tá Porque Ele tem que fazer isso Né Isso aqui é padrão Essa caixa Acho que também não tem que estourar Olha Nossa, isso aqui parece O bônus do Crash 3 Lá, velho Tem a mesma coisa Aciona isso aí agora Tá Agora é o seguinte Não, calma Calma Calma, calma Você vai acionar isso aí E vai pra esquerda Porque tem três caixas Na caixa de pular Que você tem que estourar Que é por tempo Ó, essas aí Ó Gira Puta que pariu Agora você vai ter que fazer do jeito mais difícil Ué Que jeito mais difícil É girar e voltar lá correndo Nossa, cara É muito apertado Essa merda É por isso que você tem a TNT Dá pra pegar Mas é mais difícil Foda-se Vou dar um oi pro Shrek Aqui nessa merda, velho Pode girar Quando você acionar aquelas quatro ali Mano Porque não tem mais depois Tô girando Não, mas não assim Filha da p... Boa, animal Boa, animal Não tem problema Tá vendo o bônus? Fala que tem problema Trouxa Nossa Quero dar uma pistola O maluco está sem pistola Quer que eu me... Não, a senhor Cara, que estranho Eu tô pulando Eu tô pulando duas vezes Ele não tá completando o segundo pulo, cara Pera aí Que tipo, é que é só o Ternamental, velho? Proceito Ai, cocumula Ai, vossa Agora eu vou fazer certo o bagulho, ó Sem zoeira, ó Sem passar por cima disso daí Isso Pulou Agora Não é possível Calma, eu tô trolando muito Esse bônus é idiota Calma, deixa eu... Esse bônus é idiota, velho Quase nem tem caixa nessa merda, velho Pera Isso, agora só aciona Ela não tá pulando duas vezes, às vezes, cara Isso tá bizarro, tá? Beleza Como não? Vai, 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 vai Não, Gabi O que você pensa em... Eu tentei girar em cima Mas não gira Ele cai Vai, 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 vai Pata Pata de véia do cacete, velho Que demônio O bônus do caralho Ah Oh, Gabi Qual o nome do bônus? Hum Não tem nome Não, um não tem Ainda dá pra pegar, calma Vai devagar Assim Yes Pronto, pronto Agora Cronometra o timing dessa caixa com Foi, vai, vai, vai Pronto Parte mais chata foi Agora se aciona e quebra essas três caixas de vida aí Ah, é caixa de metal, tá É caixa de metal, é caixa de metal Pronto, vai Caralho, vai embora, mano Porra, essa Boa, já foi Se você morresse nesse trecho fácil aí, eu ia te xingar mais Mas é sacou com desgraçado Padrão, velho, padrão É da puta Nossa Tem caixa de metal, né Tá, beleza Não Pode ir, vai Essa porra afunda Não, mas dá tempo, relaxa Nossa, mano Essa gema é idiota demais Só se liga Passa a corda primeiro aí, né Idiota de fácil e idiota de difícil É, idiota de escrota mesmo Ó, você vai fazer o seguinte Primeiro quebra essas caixas da direita aí Não tem como ver isso, mano Não tem como ver, mano Isso é impossível Ó, pega o checkpoint Tá, calma Volta um pouquinho Direita Tá vendo esse barril ali, ó No fundo, mais da esquerda? Atrás dele Gira Olha isso, velho É, agora você volta Quê? Você volta Volta Pode voltar Olha a sua Não, calma, calma A sua direita Vê se tem alguma coisa Ah, não, 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 não Isso é sacanagem Isso não tem como ver, cara Pra que que os caras escondem o... PÁ Olha a joia aí, velho Mano, não tem como Não tem como Que joia maldita, brother Isso é muito escroto, velho Como que a primeira pessoa descobriu isso aqui, tá ligado? Deveria ter sido aquele segredo lá Que fica 10 anos sem a pessoa descobrir onde tá essa merda Porque não dá pra saber onde tá Tem nem dica aqui, não tem nada Não dá, não dá nem pra ver, velho Nossa, que vontade de matar você, pô Mas na moral, velho Eu... Eu que te falei onde tá isso Eu também perdi essa gema, velho Gema não, joia Porque gema não tem claro de ouro Ah, detalhe, olha um detalhe aqui Olha a música que toca quando você tá na prancha É o remix da música do Reaperu Do chefe Nossa, pior que é mesmo Você não tinha reparado nisso? Isso que é verdade? Não Parabéns Parabéns Calma, calma Você tem todo o tempo do mundo pra tentar isso aí Ai, você dropa o bagulho Se você passa por cima errado Então não Porra, Gabi Desfrof Ah, caralho Isso tinha máscara Com o estirado na calçada Puta que pariu, velho Ô, Gabi Saiu de saca merda Vai pegar a gema de novo, vai Eu vou ativar Porque eu não sei se ativa alguma outra caixa Vai que ativa uma caixa no final da fase Não, não, não Relaxa Eu peguei as caixas dessa fase Aquilo só ativa aquela plataforma ali mesmo Maldição Mano, que dia, me idiota, velho Mano, como que eu não peguei isso aqui? Eu fui certinho na rampa, cara É por isso que eu falei pra você Isso foi em off que eu falei pros Gabis Mas o problema não é a fase do polar Ó, correto É o mesmo princípio A hitbox da caixa é pequena Não é os comandos Que maldição Ah, mas o polar também é meio cagado Cês vão ver depois Sem spoiler Mas já spoilando o spoiler Mas o polar vai aparecer no jogo Spoiler, spoiler É, foda-se, tá ligado Mas você ainda tava num trailer, né? Já passou, né? É, boa Agora, agora você vai ter que ser rápido Essas duas caixas Essas três caixas Rápido Isso foi o que ela disse, pô Volta, volta Dá pra... É, mas você vai ter que acionar de novo Não, não tem problema até aí Tem mais caixa além dessas? Não, é essas daí só Essa é a última Entendi O quê? Pega a bosta da caixa, pelo amor de Deus Eu fui no meio, mano Eu fui no meio duas vezes, cara Nossa, calma, não precisa descer Agora passa Tá Agora, mano Vai devagar Você quer uma dica? Não, não Não usa turbo Você vai certinho na caixa Ah é Fui certinho Fui perfeito Perfeito Peguei três caixas Desse jeito aqui, mano Nossa, que vontade de assassinar Peraí Não, pelo menos você não morreu Tá bom É que dá pra se manter no lugar É que é fácil Olha o morcego do coronga ali Vem É palmo o cu dele Morceguinho, mano Cuidado pra ter o remunho no meio aí Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Eu vi, eu não sou É, vocês vão entender depois o que aconteceu Mas é a hora do Mac e Dingão, véi Aquele cara É o Uber do Mac e Dingão Eu já sei que você vai zoar Se a filha da mãe Ele é o Uber, tá Ele tá trazendo os Big Dingão Lá, os Mac e Dingão Feliz E aí a gente vai ter que acompanhar ele Pra entregar pras crianças carentes lá Tá ligado? Então vamos lá Só falo uma coisa Cuidado quando chegar nos canos Pule em cima de uma caixa Que vai ter um aquaculo lá no topão, véi Olha a cara do Dingão, véi Tô felizão, véi É, o Dingão É, você vai ter que abrir caminho pra ele Eu vou abrir outra coisa pra ele Pra ver se ele gosta Que é da puta Um aqui que é isso aí, cara Mac e Dingão Mac e Dingão, véi Tá, o começo é fácil Depois vai ser o problema A partir daqui Vai direto já nas caixas Eu sei, nas caixas Caralho Ó, tá Timing Ok Isso aqui é bait Isso é bait Isso é bait que eu lembro Eu caí nesse bait Eu lembro de ter caído nele na live Também, véi O bait maldito do caralho Opa Beleza Vai, tá indo bem Só H Eu tenho que ter de nada Mac e Dingão Ó Dá um pulão Aí, você pula em cima Não, não é nessa caixa não Ó a fita flashback aí Tchau fita Tchau fita Tá, beleza Terminou 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 Noo Engelei Morri Trinquei Fodi Eu acho que não era aí não Acho que era num outro trecho Será que não era na versão do Do Jingle? Porque o Jingle tem uma versão nessa fase aqui também Ah, eu acho que era nela Que bom Ah, tem um easter egg aqui inclusive Que vocês vão ver, viu Beleza Aí faz a dica, hein Qual que é a dica mesmo? Vira Calma Vira a coco pra tela Vira a coco pra tela Isso, tá vendo Como fica mais fácil Tá, mas Ela vai pra trás Não, mas Aí dá pra você voltar Quando começar a descer mesmo Rapidão Tá ligado? Assim, ó Entendeu? A tática? Mais ou menos Só que agora refaz Porque você tá errando tudo, né, cara? Ah, essa aqui Entendi Entendeu Tá Falou No Tá, tomara que eu não morro Antes de descer isso aí Você já vira o barquinho ao contrário É uma boa dica É uma boa estratégia Virou Pera, deixa aí de lado Aí, já virei Pronto Aciona o turbo Turbo, 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 turbo Por garantia Porque você vai bem Bem, bem Bem na maciota Nossa, pra acertar tudo isso aqui Não foda-se Deve ser o inferno, cara Pegou essa caixa Você desvira, tá? Porque tem as níveis lá na frente Ai, caralho Pode desvirar Agora vai com calma Vai com calma Puta que pariu Que? Calma, não Esqueci nada, não Não, vai com calma Maluco, ele só atira uma vez? Ah, menos mal Não Ah Entendi Eu tinha que continuar mais vezes Ele só estoura Acho que é com o jingle Ele só estoura a CNT e foda-se É porque você tem que estar passando rápido Tá ligado? Nossa, e eu passei rápido Ok, calma Volta Ó, o easter egg tá virando nessa curva Se não me engano Prestem bastante atenção Presta atenção É, vai ser meio difícil perder Mas enfim Opa Você vai passar bem nele Praticamente Calma Nossa, essa dica ajuda pra caralho Nossa, ajuda demais Já dá pra ver ele lá Já dá pra ver o easter egg ali Nossa, é realmente Que hitbox nojento Dessas caixas, brother Eu não falei? É hitbox na caixa Olha só quem tá aí Pra dar um oi pra nós Será que eu consigo ficar Em cima da plataforma? Porque é meio difícil bugar Mas acho que eu consigo, né? Meu meu Deus, você ficar preso ali E não sair dali, tá ligado? Não, dá pra sair Vai, vai Vamos de ré Vamos de ré Cuidado com as TNT, filho da puta Cuidado com a porra da TNT Bora Mas acho que se você passar de ré Não vai voar não, né? Não, afunda Ah, ele afunda Tá, então não tem jeito Pera aí Ah, é, consegui Consegui, buguei, buguei Olha lá, ó Olha Ele fica Ele fica dançando do seu lado, velho Pô, que da hora, velho Acho que é a primeira vez que eu consigo fazer isso Com perfeição e maestria aqui Ou a segunda, não sei Aí, ó Fake Crash, mano Fake Crash pra vocês aí, ó Só que ele não tem hitbox Então você pode meio que Fundir com o corpo dele aqui, ó Parece no Crash 3 Warped Que ele também não tinha hitbox É Tá, chega já Só pra Constile Nossa Só pra Constile vai ser uma skin do Crash, tá? Isso aí É, sim Eu tô muito ansioso pra liberar Ah, é essa aí Que você tinha falado pra mim É, é essa É, é essa aí Nossa, fica mil vezes mais fácil com esse truque, galera Na moral, façam ele que é sucesso Aqui já é o final da fase Essas caixas aí dá pra você pegar de boa Se você errar, você consegue voltar Pô, graças a Deus, né? Se não me engano, você pegou tudo Ô, carai É a hora da verdade, pô Pode jogar Pode jogar, eu não quero mais jogar esse detonado Pode jogar, pode jogar Eu acho que era o Aku Aku mesmo que eu falei que você tinha perdido Na que a parte do Mc Dingão Com a certeza que era lá Ai, meu Deus Esse detonado vai ter mais Heavy Machiner do que eu imaginei, véi Esse jogo é muito nojento, cara Eu consegui pegar as caixas aí Eu nem jogo isso direito Como que você não conseguiu, véi? Se foda, você Ó a Isma Hora de dar o rabo Que raiva, véi Venham aqui, deem um beijinho na velha cupunauá Não me olha com cara de que eu soltei uma bufa Eu sou o tempo Eu vejo todas as coisas E quando digo todas, são todas mesmo Eu vejo desdobramentos muito inesperados no futuro de vocês Num futuro muito próximo Coisas impressionantes que mudarão o rumo da vida de vocês É, vou precisar te interromper antes que diga como a gente morre Bem, se preferem não saber sobre o gigante do espaço comedor de máscaras A decisão é sua, né? Essa cupunau é muito carismática, vê essa máscara Ela é bem fofinha Inclusive ela havia aparecido num dos trailers da Playstation Um tempo atrás, pela primeira vez Aquele trailer que mostra o Crash e a Coco Ah, é? Ele foi a primeira máscara que, digamos, apareceu mesmo Até no quebra-cabeça Ela foi a máscara do quebra-cabeça Então, quero uma ajuda? Não Chegou o seu mundo, Gabs É, eu adoro esse mundo Você falou com uma ironia Você vê que tem a base do Dingão Ai, McDingão Ai, McDingão, feliz do caramba, velho Eu liberei, eu não liberei nada, né? Liberei, foi de bolsa nenhuma Eu sinto muito que você liberou É, inclusive falando em sinto muito Eu tenho um desabafo pra fazer aqui pra vocês Mais um? Eu tenho, eu tenho um desabafo Porra, mano Caralho, aconteceu um bagulho muito chato Tipo assim Eu tava no Twitter hoje mais cedo Tava lá de boa, né? Postando os shitposts que eu faço e tudo mais, né? Xingando geral, pá Aí eu fiz um post zoando E tipo, não tinha nada a ver com nada de Crash Tinha nada a ver, tá ligado? Foi um post marcando o Guinness e o Corey lá Não tinha nada a ver Aí um filho de um arrombado vem E me comenta o que naquele post Comenta o que, hein, Puma? Ah, eu vi o que que é Eu vi o que que é Ele chega e fala Nossa, Gabi Zé Puma! Vocês não fizeram homenagem ao Crash Bash? Que tá fazendo 20 anos hoje? Como assim vocês não tão fazendo homenagem ao Crash Bash? O filho da puta nem esperou no final do dia Pra saber se ia ter vídeo E chegou num post nada a ver que é meu E comentou uma porra dessa Me cobrando de um bagulho que ele nem sabia Se a gente já tinha feito Filha da puta Some do canal Some daqui Some da minha vida Sai do meu Twitter Vai pra puta que pariu Vai assistir Lucas Neto Vai assistir, sei lá, mano Pokémon Primeira temporada Vai fazer qualquer coisa mais produtiva da sua vida Não enche o saque Coisa que não tem nada a ver de Crash Todo dia é isso, bicho Você posta uma foto com a sua mãe Aí o cara Cadê o detonado do Crash 4? Tá no seu cu! É isso Isso é uma coisa que persegue a gente, infelizmente É, e essas caixas malditas aqui, véi Porra, todo lugar, véi Parem de cobrar os bagulhos A gente não tem que cobrar, véi Deixa pra cobrar os bagulhos aqui, mano E nem cobra É chato pra caralho, véi Bagulho suportável, véi Não tem caixa mais, véi É uma música de quem cobra É uma homenagem do Crash Bash 20 anos Você queria homenagem? Tá aqui a homenagem, ó Feliz aniversário Crash Bash 20 anos E você vai tomar no seu cu Daí a homenagem pra você Tô revoltado, foda-se Tô revoltado, tô puto E é isso aí, véi Odeio ser cobrado de um bagulho Num lugar que eu não tenho que ser cobrado Eu tô no Twitter pra me divertir Não tô pra ser cobrado, não, véi Foda-se Não, é pior, tipo assim Se o cara tivesse esperado até o final do dia Pra falar alguma coisa Ia ser menos mal, tá ligado? Ia continuar uma bosta Mas ia ser menos mal O cara nem esperou O cara foi comentar isso meio dia Tá ligado? Meio de uma hora, véi Vai se foder, cara É, pode parecer meio chato quem tá falando Mas tipo, às vezes é o que acaba acontecendo Tipo, mano, às vezes eu tô no Twitter Eu só compartilho uma música E o nego vem me perguntar de coisa de Crash, véi É, mano Eu só compartilho uma música que eu gosto Pra mostrar, tipo Ah, vocês conhecem essa banda, tal E o cara vem me comentar coisa de Crash, às vezes, também Tipo, porra, véi Vem cobrar detonado Porra, não façam isso, pelo amor de Deus, véi Não sejam insuportáveis, chatos, carentes Pelo amor de Deus, não sejam assim, véi A gente não é só Crash, não, véi Pelo amor de Deus Pô, você acha que eu acordo pensando em Crash Durmo pensando em Crash Eu vou lá nas horas vagas Eu falo, mano, eu acho que eu vou brunhar, cara Eu vou pensar em Crash Vou abrir as taunas lá Mano, não... Ah! Não é, você tá vendo? Aí, ó Eu fico zoando Fico falando merda Que os caras ficam cobrando Aí eu morro É isso que acontece Vai cobrar lá uma homenagem do Crash, vai Não cobra por zoeira, não Não cobra por zoeira, não Senão eu vou ficar pistola, véi Vou ficar mais puto que o gingão Vou chamar todo mundo de bastardo Igual ele chamou, véi Ai, caralho Tanto é que se foda assim Nossos canais pessoais Então tinha que ter só Crash, né, Gabi? É, vamos fazer lá Crash... Gabi's Bandicoot Brasil, tá ligado? Foda-se Puma Bandicoot Brasil Só vamos trazer Crash agora Mano, nossa vida não é só Crash, tá? Então... E no canal não tem problema nenhum Pode comentar, pode cobrar Pode brincar, pode fazer o que quiser Mas, véio Nas nossas coisas pessoais Twitter, Instagram, tudo E nem nos nossos canais pessoais Mano, já teve caso De eu postar foto com a minha namorada Com a Juliana E os caras comentar Tipo, cadê o detonado do Crash 4? Detonado que é boa é nada, véi Ah, vai tomar no cu, véi Vai abronhar, véi Vai ver tal, mano No The Event Art Vai se foder Vai encher meu saco na puta que pariu, véi The Event Art aí não, véi Vai se foder, mano Vai lá ver os compilados lá De Bidem lá Do Trump lá Vai ver lá os compilados do Do Aide lá, tá ligado? Do Putin Aide Do Pumai Oide Os caralhacos Vai se foder Aliás, agora que você entrou no esquisito Eu vou deixar uma pergunta aos senhores aqui Não, não, estoura Isso, chupa as caixas É, você viu que eu tô aqui nas caixas Não, dá pra chupar A pergunta que eu ia falar é A pergunta que eu ia falar é tipo Por que que todo presidente dos Estados Unidos tem cara de véio rabugento, mano? Véio, todo mundo é véio rabugento O Trump é véio rabugento O Bidem é véio rabugento O Prunk era um véio rabugento O Bill Clinton era um pão mofado Mano, vem, véi Qual que é? É um padrão esse treco aqui, véi? É porque o padrão dessa aqui é NÃO Nossa, mano Gab, só vê o número de caixas dessa fase MEU DEUS É o que eu falei Toda fase do Dingo tem caixas pra caçamba Pandemônio do carai Não Chupa as caixas Eu vou chupar Peraí, será que ainda dá pra chupar? Peraí Tá, deu pra quebrar pelo menos Quebrou as duas? Quebrou Nossa senhora Dá meio cagaço aí Mas dá pra fazer de boa Mano, agora eu tô em dúvida Provavelmente a galera vai comentar Mas que porra de caixa que eu esqueci lá Na fase lá do Dingo Lá do McDingo Tá falando na fase do Bidem, véi Até eu não sei Porque, tipo Eu fiz todas as caixas E eu te orientei a roupa certinha Nossa, eu só faço merda Puma Vai, pega o detonado aqui Puma Pega o detonado De novo? De novo? Pega o detonado É porque eu já fiz três detonados Não, faz quatro Quatro é o número do amor Quatro é o número da sorte Peraí, como é que eu faço aqui mesmo? Você tem que pular na paradinha Tem que pular e jogar esse negócio lá na frente Não, você pula Você pula e tenta planar Não, não, pera Tem coisa errada Tem coisa errada aqui Calma Você pula Ó, o que eu fiz? Você, eu tento dar o pulo de planar com o barril Porque ele joga É melhor fazer isso Porque, mano Caralho, eu não fiz isso É, mas Eu acho que eu fico de jeito mais Mais escro Eu acho que eu tinha feito isso na live, na real Calma Calma Checkpoint Não, não, não Volta Volta Atrás desse barril aí Atrás Você tá de sacanagem Eu não tô Mano, o que que os caras tem que barril, véio? Água parada Cheirinho de casa Que nojo Só achei das dengue lá Mcdengue feliz, véio Malária, chikungunha, zika vírus Mcdengue feliz e foda-se, véio Peraí Tem uns Ah, é assim, peraí Olha que eu fiz um Mcdingão ali, ó Tô vendo uns mosquito lá, véio Melhor eu não digo sorridente, véio Tem uns crocodilo ali atrás Comendo tudo, véio Peraí, aqui eu lembro que tem uma paredona de nitro Então eu tenho que trazer tudo aqui E vim pra cá Nossa, eu estourei todas as nitro, véio Eu acho que eu fui muito paciente Foi mesmo? Eu não tenho esse saco que você tem Esse sacão aí Ok Não vai de... Você pode matar esses pelegos aí Se bem que eu passava direto Barrilzinho, barril É, pelo menos isso aqui dá pra ir com mais calma, né Meu problema é ruxar, véio Na fase do Mcdingão feliz lá, filha da puta Hum, é, vai ser a versão hardcore do Mcdingão Nossa, eu ia pensar que eu morri 40 vezes na fase do polar, véio 40? Pra pegar as caixas É, já quebramos quase 300 caixas Não dá brincadeira É legal que o barco atravessa o bagulho Olha lá, foi isso que aconteceu Tá explicado agora? Como que o Mcdingão chegou aqui no Mc... Mc... Mcding feliz aqui? Mcding? Mcding, mano Ah, vou parada Calma, calma Tá tudo bem Ô, Gabi, você pega a malária aí Pega a chikungunha aí Pega a malária Opa Ele acha que ele vai parar aí Tá bem Ah, é aí que tem o Aquaku Então, que caixa que eu esqueci ali? Não, Gabi Isso que você tá fazendo? Eu sou Red Force Puta que pariu Nossa, tu fez do jeito mais difícil Calma, calma, calma Nossa, tu fez do jeito mais escrotamente difícil e conseguiu Parabéns por isso Muito obrigado Por exatamente Parabéns aqui nessa bosta Caralho, vai ser puente, mano Nossa senhora, velho Como que eu fiz isso? Ah, peraí Essa caixa eu não posso pular em cima dela ainda, né? Não tem nada Não, não, não Só quebra, só Vai embora Mano, você tem demência O que você fez, velho? Nem eu sei Pula em cima dessa Vai, vai É, só aciona a TNT Tenta ficar mais na frente do barco Isso Esse jogo tem demência Pula aí, pula aí em cima dela Olha, tá vendo o Aquaku ali, ó? Eu vi Você tem que pular em cima dessa caixa Pra pegar aquele Aquaku Dá pra você quebrar desse jeito Mas você perde muito tempo É, isso E aí o barco já vai embora Já vai entregar lá o McDeng triste lá Cara Foda se eu fazer uma crítica aqui Porque foda-se Falar de Mc Me lembrou do McSanfa, velho Mano Eu lembro dos caras Falando, ó, mano Vamos comer McSanfa, mano Quero um pão com mortadela, velho Porque eu pagava 30 conto Pra comer um pão com mortadela, velho Mano Pão com mortadela Trintão Na boca do menor E foda-se, tá ligado? E era só põe o mortadela, tá? Não tinha mais nada É o pão com mortadela que você faz em casa Que sai bem menos que 30 conto Porra, mano Você vai lá na feirinha, velho Você pega as mortadela lá Fodida, mó barato, velho Pega um pãozinho na chapa E já era, mano Tá feito Pãozinho francês nem é caro, velho Os caras, mano Cobram 30 conto, velho O pão francês é questão de centavos, velho Que nego cobra 30 conto Num McSanfa com mortadela, velho Não, o pior é quem compra O pior nem é quem cobra O pior é quem compra essas bosta aí, velho O cara deve... Acho que o cara que compra, ele deve pedir homenagem do Crash Bastard 20 anos! Ai Caramba Odeio essa par... Eu já falei que eu... Eu quase cuspei a água Eu tava tomando água Eu vejo o Crash Explode Eu quase cuspei a água, viado Nossa, mano Não vai se casar, velho Mano, tá bebendo água Eu vejo o Crash Explode Eu vejo o Crash Explode Eu quase cuspi, velho Mano, meu monitor ia morrer agora Por que que você tá fazendo isso de novo? É porque agora eu peguei as manhas Agora faça isso aqui, ó Oh, meu diacho De asa Só não aciona Mano, sonho o que, velho? Eu não vou falar nada não, velho Peraí É você que tá jogando mesmo Não, não Você tem que ajudar Você tem que dar dica, velho Você é o... Uma dica? Eu já... Eu sou o que mais dando dica aqui pra você, né? Você, você, você... Os inscritos estão de prova O Puma sempre ria Só fala merda Agora eu tô ajudando seus lixos Você é o Igor 3K do meu Monark, Puma Você tem que me ajudar, velho Ah não, meu senhor amado Você tá comigo em todos os... Por que que tu fez isso? Por que eu perdi a ria? Eu não sei querer Ah! Eu odeio ser McJingham, velho Vem, Gabs Olha ele passando ali, ó Olha ali, ó O McJingham, velho Não! Não! Vai tomar no cu, velho Vai se foder Calma, Gabs Quebra devagar Meu Deus, mano Eu queria desesperar, velho Eu tenho ansiedade Porra, mas é pra isso também? Tá, agora eu tenho a máscara Dá pra quebrar de boa os bagulhos Ah, se bem que a máscara não mudou porra nenhuma A máscara, velho Vai te proteger da dengue Do chikungunya aí Dessa água mijada aí Capaz mesmo que vai Nossa senhora Pera aí Calma, calma O barco parou Do... Chikungunya.se! Vai lá Na moral, parábens aí pro Crash Bash Vinte anos de lançamento Meus parábens aí de coração Cara, eu achei que... Eu acho que achei que ia falar parabéns Crash Bash vinte anos de chikungunya, velho Lar Calma, calma, calma Tô cá, tô cá Tas pra você é doente, velho Que que você ta fazendo? Eu nem sei Animal de dedo Ah, o Crash tem doitinho, mano. Tenta ficar mais na frente do barco, velho. Você tá ficando muito atrás, velho. Aí depois você fala que não dá tempo de quebrar as caixas. Mas não dá, velho. Se você ficar na frente, dá tempo. Porque você tem que pular em cima lá pra pegar o A4. Cabeça. Pronto. Ah, sim, assim é mais fácil. Pronto, deu, 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 deu. Eu tenho que dar a rasteira, no caso. É esse. Não, foda-se. Achou ruim que eu tô morrendo? Foda-se! Foda-se quem achou ruim que eu tô morrendo. Achou ruim que vai caçar outro detonado passivo. Não, vai caçar dengue. Vai acabar com a dengue no Brasil. Vai lá no Chikungunya Brasil, lá pra vocês verem. Será que tem um canal chamado Chikungunya Brasil? Não criei nenhum canal chamado Chikungunya Brasil. Chikungunya Brasil. É, boa. Pelo amor de Deus. Porque eu sei que vai vir algum doido e aí vai criar. Falando, eu já tenho agora. É, e a galera com isso, eles estragam o meme, tá ligado? Vai, vai, já dá barrigada, já. Demora muito pra dar barrigada nisso aí, eu acho. Não muda nada aqui. Tem bom espaço pra eu me adiantar no barco. Não muda porra nenhuma, velho. É que você fica muito no meio, você tem que ficar mais na frente, galera. Eu vou cair se eu estiver na frente, tá ligado? Não, mas não fora do barco. Chikungunya não tem nem da rasteira, mano. É só agachar, velho. Não, nem mais, velho. Pia no cu. Tchau! Chikungunya porra. Foda-se, eu vou sem máscara também Foda-se, foda-se, máscara Para de rir Não Para de rir Para de rir, por favor, velho Eu tô ficando triste, eu tô a meia hora aqui nessa bosta, velho Eu vou quitar dessa fase, eu não tô nem zoando Mano, se eu esquecer uma caixa, eu juro que eu não jogo mais esse jogo, velho Se eu esquecer uma caixa, eu juro que eu não jogo mais, eu não tô nem zoando É pior que tem a parte da prancha ainda Se quiser saber, pelo menos, se ela tem a Você tem o truque lá para fazer a prancha Eu tenho o truque da prancha lá O truque, seis ladrão O que eu sei de truque é isso O truque é mó bom Sim Mas eu não jogo truque, eu não sei jogar, eu só sei jogar poker É, só sabe jogar Crash 4 E fazer homenagem ao Crash Bash de 20 anos Mas é a ira de Cortex Não É a ira da sua bunda, velho Sua bunda toda fudida, velho Que boa é essa? Oh, fumacinha Ok, suba Pelo menos agora você vai NÃO Ah, mano, eu tava com a farquinha, já era só fazer isso aqui, velho Você morreu três, quantas vezes foi jogado? Você morreu treze, mano, é amor Eu moro assim Três é o número da sorte, confia Não, é do amor Vai ser uma parte do detonado só nessa bosta dessa fase aqui, velho Pior fase do jogo Desparado Não, melhor fase do jogo Melhor seu cu Melhor fase do jogo, velho Seu cu Melhor fase, mano Fase ruim é a fase da neve É, fase ruim é 2020 Mentira, a pior fase ruim é aquela do dinossaurinho lá na frente ainda Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, porra Porra, eu me mutei sem querer Parabéns Caralho Quer se mutar de novo? Se muta de novo, eu deixo Não, 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 tem que ter que comentar Olha isso, velho Me fala, o que que eu faço ali, velho O que que eu faço ali que eu não tô entendendo Mas é justamente isso aí, mano É isso aí, por isso que eu morri 14 vezes É que você tá se desesperando, não se desespera, caralho Faz com calma Você joga por causa da graça do Pelicano? Não, me explica da graça do Pelicano É você fazer com toda a calma E a graciosidade de um Pelicano Vontade de vomitar Que isso, véi Você nunca viu eu jogando Kaizo, véi Vontade de vomitar igual um Pelicano agora O Pelicano vomita? Vomita Vomita Não é vomita, é vomita Eu vou vomitar Não, eu não sei Uma pergunta sincera Você não sabe a língua portuguesa? Opa, mas sua professora de portuguesa Ela descobre só porrada com você O filho da fruta, português eu sei, cara Eu não sei se o Pelicano vomita, cara É isso que eu não sei Ah, deve vomitar, véi Como é que ele come Mecdingão e depois sem vomitar, véi Ele come mecdingão Capaz mesmo que ele come mecdingão Não gira, carai É sério Eu não quero mais jogar, véi Eu não quero mais jogar Não gira nessa porra, véi Não adianta você girar, véi Mano Passa logo essa merda, cara Pelo amor de Deus, véi Passa essa bosta do infer... Ainda bem que eu tô sozinho em casa Posso ter um exorcismo em paz Sem ninguém me julgar aqui nessa porra Mas é a multa Tá nos... Eu tô até com preguiça de falar seu cu Eu já falei tantas vezes que até a palavra perdeu o sentido Cu O que é um cu? O que é um cuzão, véi? Um cu é um elemento químico Canal, canal pra criança, pô Mas a gente não pode falar cu Tem que fazer homenagem pro Crash Bash de 20 anos Isso que é a verdade Eu não sabia que o Bash de 20 anos Eu também não Parabéns pela informação Obrigado pela informação Eu não tô nem... Eu não tô nem usando não Eu não sabia mesmo Sou obrigado a ser uma Wikipédia Nossa, parabéns pro Crash of the Titans Por fazer 7 anos e 49 dias Nossa, vocês não fizeram vídeo Vocês são filha da puta Vocês não são Crash Ah, mas você não precisa fazer nada não Vai, vai, vai Não gira, não gira Eu não girei Eu sou... Passou, finalmente O Gabs, morre aí pra pegar o... Vai tomar... Eu ainda não entendi Eu juro que eu não entendi até agora Como faz aquela última parte Quebra as caixas do lado Você vai tirar a máscara O Mickey talvez tenha... Talvez tenha caído o Mickey Só talvez Talvez Gabs, você tá digitando aqui no meu Discord Por que você tá digitando? É porque caiu em cima do teu O Gabs, você tá digitando? Eu não tô digitando O Gabs, para de digitar o Discord O Gabs tá jogando, velho Não pode digitar o Discord, não Ah, calma o que vai tomar no seu Discord O Gabs, você tá digitando O que você está digitando? Vai se foder, velho Tá, vambora Ai Agora que se foda as vidas Eu posso morrer quantas vezes quiser, velho O Gabs, já vira Já vira Vira, 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 vira O bagulho, vira Animal de teta, velho Puta que pariu, velho Nossa Senhora Volta a CNT explodindo Vamos ver se confere se explodiu Explodiu essa merda É que você assinou o checkpoint Tipo, quando tava ainda de pé Já vira o bagulho Vira, 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 vira Já virei, calma Não Você não precisa ficar rodando a prancha, cara Só ir Nossa, que hitbox nojento Vai tomar no cu Passa logo essa merda Dessa fase do inferno Ah, mas você também joga aqui no... O que? Como que eu dei aquele clipe? Mas também você joga aqui no Dementi, velho Isso é complicado, né, velho Vira, vira Nossa Senhora Eu achei que você ia estourar nitro, velho Vira, 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 vira Pronto Só vira se você não acertar a caixa Pra arrumar Pelo amor de Deus Isso Vai devagarzinho No passinho do Pelicano Entendeu? É isso que é a graciosidade do Pelicano Ainda tô com vontade de gorfar, velho Mas vai devagar Pronto, calma Vira agora Ixi, agora... Aí, fodeu, velho Tá safe, tá safe Caralho, você vai passar isso tudo assim mesmo? É, vou passar de novo Tenta virar... Tenta virar aí nessa parte Ah! Meu Deus do céu Calma, só... Sabe se... Que? Sabe se... Sabe se... Para de jogar, para de jogar, para de jogar não Para de fazer topo Se quiser eu para de jogar, você pode jogar Olha que hitbox nojento, cara O hitbox da caixa é muito preciso, velho Você tem que arrumar isso, pelo amor de Deus, velho Calma Aqui Ah, peguei a joia, pelo menos Nossa, ainda bem que dá para voltar, velho Ah, aqui eu lembro que já dava para voltar Ui! Como você vai acertar isso de primeiro? Não tem... Olha que nojo, cara Que nojo Oxi! Que nojo, cara Olha isso Não faz nem sentido, brother Arruma isso! Como é que é isso? Arruma isso Não vou nem falar mais Arruma isso Muito bom Não voa em nenhuma das rampas Agora pode voar Entendi Olha ele aí, ó Buguei de novo Até que é fácil bugar isso aqui Arruma isso Tá Calma, calma Calma Nossa, você não levou hit? Beleza Não Ah, só pegar essas daí agora Essas daí tá safe Nossa, se você perde essa prancha Eu ia te xingar tanto Pode jogar Pode jogar isso aqui Pode jogar Eu não quero mais Pode jogar essa merda Eu não quero mais jogar Nossa, que boza, velho Puta que pariu, velho Mas como você esqueceu E a gente se vê na próxima parte, galera Falou pra vocês Até mais Um beijo E foda-se Se você gostou Se você desgostou Deixa um like E vai fazer Vai tomando Vai te dar Beijo Té Tchau Beijo